Pessoal, mais um vídeo no canal. O senhor Garejó veio dar um oi pra vocês e veio também falar para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Ele está falando para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ver todos os vídeos, todos os conteúdos que eu postarei aí no canal. Hoje mostrando um pouco das levinhas, né? Vocês viram que eu já postei um vídeo com uma alegria, né? Que ela está nascendo os pintinhos. Eu gravei aquele vídeo, esse aqui é o segundo vídeo que eu estou gravando. E, ó, gravei, parei aquele vídeo, só coloquei lá o que é, né? Episódio 77, esse aqui é o episódio 78. Daí foi, né? Né, pessoal? Daí agora eu estou gravando. Olha, pessoal, vocês acham que vai chover, ó? Tá ruim o tempo hoje. Hoje é domingo, mas tá muito ruim. Né, pessoal? Tá muito ruim. Olha aqui. Rui demais. Tá com solzinho. Agora tá preto o tempo. Só tá azul lá pra lá, ó. Tá nem pra ver direito. Daí... Nossa, tá começando a chover, pessoal. Verdade, menina. Nossa, meu. Tempo mais ruim, tá tão bonito. Fazer o quê, né? Olha lá o galo. A galinha. Ai, pessoal, eu não vou naquela casinha mais não. Só pra pegar os ovos, tá? Porque, nossa, meu Deus do céu. Aquela casinha. Não sei o quanto é só com ela, pessoal. Preciso. Olha, deixa eu perguntar. Não, só pra eu falar assim, né? Minha cabeça tá coçando até agora. Até agora. Vou tomar um banho e falar pra mim, olha, você que vai lá pegar os ovos, porque eu não vou tomar um banho e falar assim, ah, por favor, de tarde, tô com as galinhas, né? Mas é ela que vai sair, sabe? Porque eu não vou ficar junto. Ai, meu Deus do céu. Eu sei muito, então. Porque hoje eu não sei que não vai, não vai, não vai. Porque demora a brilha. Eu não tô aguentando, né? Agora tá vindo sozinho, pessoal. Só olhando ali, ó. Sozinho. Ó, tá vendo? Que bom que vem mesmo. Tá, tem uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Gordinho, não sei onde que tá. Vamos ver mais pra lá em casa. Não tem ninguém pra cá. Só mostrando as galinhas, esse vídeo. Que é melhor, né? Mas obrigado quem viu esse vídeo aí. Depois eu vou postar mais, tá, pessoal? Hoje a gente vai chegar até episódio 80 e vai acabar essa temporada, talvez no episódio 102 ou episódio 105. Ok? Como assim acaba a temporada? Como vai acabar a temporada? Porque tem que acabar a temporada. Porque se chegar lá, episódio 1003. Esquecido, né, pessoal? Tem que ter temporada, né? O pior, por mim. É esse barulhinho de galinha que vocês estão ouvindo, ó. Não é as minhas galinhas, não. A dona é madrinha. Ela tem galinha também pra lá, ó. Aquele azul lá. E aí, pessoal? As galinhas, né? Estão se ficando bonitinhos. Depois vai ter mais vídeos, né, pessoal? Eu tenho mais vídeos. Muito mais. Ok? Então, não percam. Vocês têm que ver meio... Meio dia tem aí mostrando os pintinhos, né? Aí, o nascimento dos pintinhos, porque é estreia, tá? Sempre quando é um acontecimento eu gosto de fazer estreia. Né? As quadrinhas, né? Aquela é a, né? Vocês sabem, né? Que tá começando a nova. Ela já acostumou? Acho que é essa que botou aquele ovo que vocês vão ver lá no episódio 77. O nascimento dos pintinhos. Que eu não peguei o ovo, tá? Tá lá agora. Isso, vai ventinho. Vem sair esse olhinho. Não sai nada. Uma coisa que vocês nem imaginam. Mas obrigado quem viu esse vídeo, pessoal. Tchau pra vocês. Até o próximo vídeo, senhor Galil Jó Oficial. Se inscreva no canal. Ative o sininho de indicações para ver todos os vídeos. Todos os conteúdos que eu postarei aqui. E postei aqui no canal, senhor Galil Jó Oficial. Então, tchau pra vocês. Até depois que daqui a pouco ou depois tem mais vídeo. Então, tchau e falou. Tchau. Tchau.